Olá, meus amores, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, comigo tá tudo bem, graças a Deus. Essa manhã é maravilhosa, quero estar agradecendo a Deus pela oportunidade de estar aqui com saúde, por exemplo, é que ele tem nos ajudado, quero estar pedindo a ele que esteja visitando cada um de vocês aí do outro lado, levando toda a provisão de bênção até vocês. Quero estar mandando milhões de beijos no coração de cada um de vocês aí do canal, quero estar mandando um abraço bem aconchegante para a Sandra Aparecida, lá de Trindade, que ontem foi o aniversário dela e eu não percebi, né, porque foi uma falha minha, eu não perguntei para ela, né, e agora eu quero estar parabenizando ela e pedindo a Deus que esteja enchendo ela de bênção, não só no dia do aniversário, mas todos os dias da sua vida, viu, Sandra? Um beijo no seu coração, viu? E hoje nós vamos estar falando, pessoal, eu vou estar mostrando para vocês uma avenca, né, que eu recebi aqui de uma amada para estar salvando, né, estar vendo o que está acontecendo com ela, porque ela disse que, ela falou que a avenca dela não desenvolve, né, e eu vou estar mostrando para vocês um jeito, inclusive eu já, já fiz a abertura dela lá, né, já tirei ela do vaso, vou estar mostrando para vocês como que ela está e o jeito que vocês têm que fazer, tá, para ela não continuar da maneira, porque às vezes vocês falam assim, Vilma, Vilma Farias, a minha planta está assim, não desenvolve, não vai para frente, tem dois, três anos que eu tenho ela e ela continua do mesmo jeito. O problema dela pode ser por baixo, na raiz dela, tá, pessoal? Não só nas folhas que vocês veem o problema da planta, mas vocês têm que prestar atenção também dentro do substrato, viu? Porque dentro do substrato contém cupim, pode aparecer fungo, pode aparecer aquela lagartinha branquinha, peluda, que gosta de roer as raízes das plantas da gente, tudo formiguinha, tudo que você pensa pode estar lá dentro, então você fica vendo a sua planta ali, não vai para frente, está bonita, com as folhas bonitinhas, mas não vai para frente, por quê? Porque a raizinha dela está sendo destruída por baixo da terra, né? Então a gente tem que ver isso aí, por isso que eu sempre falo, arranca a planta do vaso, tira ela do vaso, olha se não tem alguma coisa, se não tiver, põe de novo, mas se tiver, retira, lava, faz um bom substrato e coloca. Então é assim que a gente vai fazer, né? É assim que eu vou fazer na avenca da Amadinha, e vocês prestem atenção para vocês verem, tá? Eu não cheguei a lavar ela, porque na raiz dela não tinha, né? Assim, pregado na raiz dela não tinha nada. O problema dela estava só em volta no chaxi que ela estava plantada, né? Naquele chaxi de fibra, que eu não gosto muito daquele chaxi de fibra, né? Eu prefiro comprar a fibra do coco, né? E colocar no lugar daquele chaxi, que aquele chaxi, ele acaba com as plantas da agência. Então é um conselho que eu dou para vocês, não põe, tá? A planta sua naquele chaxi. Quando vocês for, é melhor vocês comprarem um vaso, né? De pendente, e coloca, compra as fibras do coco, humus, tudo que a avenca precisa e coloca no substrato dela, que aí assim ela vai estar recebendo os nutrientes, que é o do coco que ela gosta, não é mesmo? Isso aqui é um perigo, vai para vocês verem. Olha, não tem drenagem, está dentro daquele prato. Então, e olha aqui, isso aqui está parecendo um barro de agilha, olha. Então a planta não tem como desenvolver. Então o que é que a planta que acontece? Olha como ela está tomada de fungos, olha que o chonilho, vai para vocês verem. Esses bichinhos brancos aí, olha. Então ela não desenvolve, ela sai um monte de folhinha, mas morre, não desenvolve. Porque não é assim que a gente deixa as bichinhas, olha. Está vendo? Mostrando para vocês. Às vezes se você está com a planta aí na casa de vocês, vocês deixam no comentário aí para mim, assim, que a planta sua não desenvolve. Mas aí é o que eu falo, tira ela do vaso e vê o motivo por que ela não desenvolve. Olha aqui. A orquídea não pode ser plantada, olha. Orquídea não. A venca, principalmente a venca, não pode ser plantada em terra assim, olha. Tá, pessoal? Não pode, tá? Tem que ser no substrato apropriado para elas, olha. Tem que ter dreno, olha. Esse aqui não tem, olha. Olha. Está vendo? Olha. Então não tem como. Está feito os torrão, olha. Olha. Aí a planta não desenvolve mesmo, não. Olha, ela estava com esse... com essa fibra envolvida nela. Olha para vocês verem como que está de bichinho. Olha. Está vendo? Não pode. Agora eu vou estar transferindo ela. Tem bichinho andando, tem tipo um cupinho, parecendo tipo um cupinho andando nesse substrato aqui, olha. Olha. Agora eu vou estar colocando ela nesses vasos. Vou dividir elas e vou estar colocando. Olha. Vou estar colocando ela nesse substrato, né? Esse substrato já vem pronto para... para a samambaia. Olha. Quanto que ele... Olha. Viu? Olha. Úmido, mas sequinho. Está vendo? Bem drenado. Bem airado. Olha. Não está... Não está aquela coisa impactada lá, tipo a gila. Olha. A terra... Olha o substrato que estava com ele, olha. Ó. Está vendo? Ó. Não é ideal para elas, olha. Tá? Está vendo que isso aqui não é ideal para elas. Se você pega um substrato e você aperta ele, ele fica assim, ó. Tá? Ele não serve para a planta, tá? Você tem que retirar ela do substrato e fazer outro adequado para ela, tá? E isso aqui... Isso aqui é errado, ó. Tá? Eu não sou contra isso aqui não, porque aqui é muito quente na região nossa, mas não com terra desse jeito dentro dele, ó. Ele tem que ser limpo para a água cair nele e reservar só um pouquinho na época da seca. Na época da... A planta não pode tomar chuva, porque se tomar chuva isso aqui ensopa e vira fungo mesmo. É perigoso até dar mosquito, olha. Não pode de jeito nenhum, tá? Está erradíssimo. Não pode fazer isso aqui. O que elas estão agora? Ó. O substrato aqui é levinho. Levinho, levinho. Ó. É bem levinho isso aqui, ó. Elas vão ter desenvolvimento nas raízes, né? Eu retirei elas, deixei somente um torrãozinho que estava grudado na raiz delas, mas era um pedaço de fibra. Aí eu deixei, dei uma boa batida nela para tirar toda a terra. Joguei canela e plantei aqui, tá? Vocês viram que o vaso estava drenado, né? Eu pus pedra. Olha aí. Está vendo que a água... Você já colocou a água do seu? Ela fica molhada, mas não fica ensopada. Ó. Vou colocar, pendurar ela agora lá na área e depois eu estou devolvendo para ela. Essa aqui é a dela, que é a maior. Essa aqui é a minha. Ó. É assim que faz, tá? É assim que a gente faz, cuida das bebês da gente. Espero que vocês tenham gostado. Se gostou, deixa o seu joinha aí, o seu like, tá? Fica com Deus e até o próximo vídeo. Fica com Deus e até o próximo vídeo.